Olá pessoal, estamos hoje aqui com mais uma questão sobre análise combinatória envolvendo o número fatorial, perfeito? Bem, o número fatorial, ele é dado por n fatorial, onde n é um número inteiro, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, não é? Mas, o número fatorial, ele tem uma definição, o n fatorial, ele é igual a quê? A n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, que multiplica 3, 2, 1 e termina no 1, perfeito? Então, essa expressão aqui, vocês notem que dependendo do n, ela pode ser bastante grande. Se o n for 120, é 120, 119, 118, 117, vezes 2, 3, 2, 1, perfeito? Mas, ao mesmo tempo, essa expressão n fatorial, ela pode ser assim. Se eu tiver aqui n fatorial, eu posso ir até o número um pouco além, ó, n que multiplica n menos 1, e aqui, eu posso terminar colocando de novo a exclamação, perfeito? Vamos aqui dar um exemplo prático, ó, se eu tiver o fatorial de 5. O fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas, ao mesmo tempo, o fatorial de 5 poderia ser somente isso, ó, 5 igual a 5 vezes 4. E a gente coloca aqui o ponto de exclamação. Esse fatorial de 4 aqui é exatamente igual a isso daqui, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Poderia ser também 5 fatorial igual a 5 vezes 4, vezes 3. Isso aqui, automaticamente, né, também é igual a 5 fatorial. Intuitivamente, o fatorial de 0 foi definido como sendo igual a 1. E o fatorial de 1, logicamente, é igual a próprio 1, perfeito? Assim, para resolver essa questão que está aqui, perfeito? O que é que nós temos? n fatorial sobre n mais 1 fatorial, perfeito? Qual o mal dos dois? É n ou n mais 1? Ora, se o n é um número inteiro, por exemplo, né, um número natural, por assim dizer, o n, se o n for 10, o n mais 1 é 10 mais 1, que é 11. Então, o maior é o de baixo. Então, se o maior é o de baixo, a gente pode partir do maior para simplificar, para ele chegar no menor. Então, o que é que a gente poderia dizer? n, que é o de cima, que é este daqui, né, ó, este daqui, sobre, n mais 1, eu posso dizer que é n mais 1, que multiplica, aí é o seguinte, este n mais 1, vocês observam que aqui não é n, este n foi dividido por n mais 1. O próximo, o próximo seria o quê? O próximo seria n mais 1 menos 1, é sempre subtraindo 1. n mais 1 menos 1. Aqui, na prática, n mais 1 menos 1, eu corto 1 por 1, né, que vai ser só n, perfeito? Vai ser só n. Então, aqui, eu posso dizer que é fatorial de n, porque eu paro no fatorial. Quanto é isso? Ora, simples. Isso aqui, eu posso cortar o n com n, em cima, como aqui era multiplicado por 1, né, ficaria 1 sobre n mais 1. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, parênteses aqui, né, que seria a nossa resposta. Grato pela atenção, continue a nos prestigiar, continue a gostar de nossa aula, e, sobretudo, se inscrever em nosso canal. Tchau. Obrigado.